Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. As pessoas espiritualmente esclarecidas agregam conhecimentos e informações muito úteis ao viverem com equilíbrio e bom senso. Todavia, na Terra habitam bilhões de seres humanos, cada qual com seu grau de evolução espiritual e seu nível intelectual, formando sociedades e culturas distintas umas das outras. Essas particularidades geram opiniões e comportamentos diferentes, que por sua vez motivam descontentamentos, discórdias, insatisfações e desentendimentos. Sendo assim, cabe às pessoas de boa índole, de caráter bem formado, reagirem aos sentimentos negativos demonstrados pelos semelhantes com ações cheias de harmonia e afetividade, enfrentando o ódio com serenidade, o medo com a bravura, o ressentimento com a desculpa conciliadora, evitando envolverem-se nas correntes vibracionais danosas que percorrem a atmosfera fluídica da Terra e acolhem espíritos desprendidos de matéria física e de mesmos sentimentos, dificultando a solução dos abalos sentimentais. Nesse caso, é importante opor-se aos sentimentos negativos dos semelhantes com pensamentos elevados, ligando-se às correntes vibracionais positivas. As soluções das dificuldades pelas quais as pessoas passam por culpa de terceiros virão a seu próprio tempo, pois irão se conduzir de forma tranquila diante das adversidades. O racionalismo cristão ensina que não se deve combater pessoas, mas ideias prejudiciais e sentimentos negativos. Todos são iguais perante as leis evolutivas. Todos são emanações da inteligência universal em evolução espiritual contínua. Logo, têm obrigação de prestar ajuda mútua, uma vez que os seres humanos progridem em conjunto quando sabem dialogar entre si. São tolerantes uns com os outros ao trocarem ideias e externarem sentimentos, pois cada um pensa e age de acordo com o nível de espiritualidade que possui. Nas dificuldades que afetam a sensibilidade humana, não remoam as mágoas surgidas, nem reavivam o caso que as motivou. Façam justamente o contrário, desligando-se dos fatos negativos de cabeça erguida. Raciocinem com clareza, para que não se arrependam no futuro por terem tomado decisões motivadas por sentimentos de ódio, revolta ou vingança. Então, cabe a cada pessoa enfrentar as próprias dificuldades, porque elas são oportunidades de aprimoramento espiritual. Para tanto, fortaleçam-se com pensamentos vibrados de forma elevada e sentimentos repletos de valor. Humberto Rodrigues Humberto Rodrigues